A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já se passaram cinquenta anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. É isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho do tempo. É isso aí. Tudo bem com você? Um tempo para isso, né? Tudo ótimo. Um tempo para isso. Graças a Deus, tudo bem. É um tempo rápido, mas que a gente tem que aproveitá-lo da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Esse é o segredo. Você estava me contando que usa esse poema do Mário Quintana... Na minha palestra. E as mesmas imagens até na apresentação. Conexão é uma coisa incrível, né? Incrível. Érica, quando a gente fala em tempo, até você postou hoje uma imagem falando assim... Tempo é dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro. O que é o tempo? O tempo é a maior dádiva que a gente tem, né? O tempo é a vida, na verdade. E ontem, olhando as postagens de um amigo, ele postou isso, que o tempo não é dinheiro. E foi justamente o que me fez criar essa postagem hoje para as pessoas que passariam pelas minhas redes sociais. E que feliz coincidência você ter visto e que foi o que me trouxe até aqui, né? Então, não existem coincidências. Tudo é providência. E o tempo é isso. É esse presente invisível. A gente não vê o tempo passar, como diz Mário Quintana. Quando se vê, é sexta-feira. Quando se vê, passou 50 anos da sua vida e você olha para trás e fala... Poxa vida, onde está a realização daquilo que eu quis um dia enquanto eu era aquela criança sonhadora? E a gente vai... As pessoas sempre buscam a felicidade. As pessoas sempre querem chegar... Quando eu tiver 30 anos, eu vou ter isso. Quando eu tiver 50 anos, eu vou ter aquilo. Tá, mas e agora? O que é que ela não quer? E não é de se surpreender com pessoas tão ansiosas, né? Com pessoas vivendo ou presas lá atrás. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Ou então, colocando a estaca da felicidade no futuro, como você acabou de dizer. Quando eu fizer a faculdade, quando eu tiver os meus filhos, quando os meus filhos crescerem, quando eu me aposentar, quando... Para com isso. A gente não sabe o momento seguinte o que vai ser. Tudo bem, a gente vai fazer planos, a gente vai olhar para o passado como fonte de aprendizado, sim. Por quê? Porque eu quero viver bem o agora. É esse o momento da sua vida ou da minha. Esse instante onde a gente está aqui é o crucial. E quando a gente reduz o nosso tempo a algo que a gente pode contabilizar em cifras, a gente está no mínimo dizendo que a nossa vida pode ser comprada. E ela não pode. E ela não pode justamente porque as maiores experiências da sua vida, você jamais poderá comprá-las por dinheiro. E a experiência que eu vivi antes, Thiago, de conviver com pessoas em fases terminais, em momentos muito difíceis da sua vida, talvez o mais difícil seja encarar a morte de frente, é que faz a gente ter essa noção bem nítida. O dinheiro não compra. O amor, o dinheiro não compra. Perdão, o dinheiro não compra. Amizade. Amizade não compra. Ele melhora tudo isso. E isso é inegável. Quando você tem tudo isso e você sabe utilizar o dinheiro como sendo potencializador de todas essas coisas, é fantástico. Você vai fazer viagens maravilhosas, você vai convidar as pessoas para vir na sua casa e oferecer um jantar, um almoço. E isso o dinheiro compra. Mas eu falo que o dinheiro enfeita a vida, mas ele não é a vida. E é isso que a gente vive no tempo. A experiência curta que a gente tem. Eu falo curta porque cento e poucos anos para mim é pouco. É pouco. Pouco perto de um universo de possibilidades que a gente tem. Sendo que o universo tem bilhões e bilhões de anos. E nós vamos passar assim ao fundo rapidinho. Não é? Mas o que aconteceu nesses últimos dias, pessoas próximas a mim perderam pessoas que gostavam muito. E repentinamente, inesperadamente. Mas eu falei assim, gente, o que vocês vivenciaram com essa pessoa até um tempo atrás foram momentos de alegria, de felicidade, de coisas boas, né? Infelizmente, o tempo esgotou para ela. Mas não necessariamente para vocês. Então, não deixem que outras pessoas ao seu redor fiquem sem aproveitar a vida. Exatamente. Vivenciar o momento hoje, agora. E sem aquele medo, não é, Erika? Porque o medo faz com que as pessoas fiquem para trás, não enfrentem a realidade, não busquem algo novo. É, eu sempre digo, a gente está vivendo um caminho, que ele vai ser mais belo, né? E a gente vai ter mais história para contar, porque um dia a gente será... A gente só vai contar histórias, se a gente chegar a ficar idoso, um dia a gente vai contar muitas histórias. Então, que história é essa que você quer contar? Ou então, um dia a gente será só história. Alguém é que vai contar a nossa história, porque a gente não vai estar aqui mais, né? E as pessoas que deixaram um legado, as pessoas que nos são eternas... Que nos inspiraram. Que nos inspiram, nos inspiraram. Mário Quintana, por exemplo, né? Eles tiveram uma vida onde... Claro que eles tiveram medo. Eu falo que as pessoas mais notáveis desse mundo, talvez, foram as que enfrentaram os maiores medos. Mas essa é a diferença, eles enfrentaram o medo, né? No nosso caminho, todos os dias a gente vai ter situações em que vão... Nós vamos tentar, de repente, ter que repensar, aprender novas coisas. Mas é isso que motiva, é isso que dá energia, é isso que faz você acordar de manhã e falar... Vamos lá, né? Uma vida monótona, uma vida repetitiva, uma vida sem propósito, é uma vida que é desperdiçada. É uma vida que você joga pela janela, literalmente, o tempo que você está vivendo. E não importa, eu digo que... Ah, mas eu já sou velho demais pra isso. Não é não. Ah, mas eu, se eu fosse mais jovem. Não também. Se você despertou agora, esse é o momento de você ressignificar tudo que você já viveu até aqui. E de você, inclusive, falar isso pras pessoas. Porque é isso que cativa, é isso que inspira outras pessoas a aproveitarem. A gente tá muito no automático, Thiago. Então, a gente tem uma resistência muito grande na mudança, justamente porque a gente automatizou muitas coisas da nossa vida. E quando a gente automatiza, a gente perde de viver as maiores experiências, os sentimentos mais verdadeiros. A gente roteirizou a vida de uma forma muito estranha também, né? Você acorda, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele outro e você não... As pessoas, às vezes, não estão nem preparadas pras adversidades. Porque, às vezes, quando elas vêm, a pessoa fica tão desnorteada que ela não sabe nem o que fazer. Não fazia a parte do script. Exatamente. Uma das coisas, ó, na sua postagem. Quem perde tempo, perde oportunidades. Quem perde tempo, perde-se a si mesmo. Conscientize-se de não estar atrasado pra nada. Você está onde deveria estar. E esse é seu tempo. É isso. É isso que mais me intriga, às vezes. As pessoas, elas se nivelam pela maioria e está errado. É um destrabalho contra a tua natureza de ser único. Não tem outro Tiago. Esse Tiago é esse. Então, o teu tempo é esse. Você não está atrasado e você também não perdeu nada. É aqui, é esse momento que é seu. E se você ficar nessa busca de satisfazer outras pessoas, de você não saber o que é que te faz feliz, você perde a beleza de ser quem você é. Ser você é um trabalho só seu. Ninguém será no seu lugar. E se você não se der conta disso, você está perdendo todos os dias a oportunidade de se deliciar na beleza e na tristeza de ser quem é, mas de você aprender através do seu autoconhecimento. E essa é uma pergunta que ecoa, até eu brinco, falo assim, às vezes eu chego na palestra e falo assim, vocês sabem com quem vocês estão falando? Daí as pessoas falam assim, como assim, sou arrogante. Bom, porque se vocês souberem, vocês me falam, porque eu não sei quem eu sou. E brinco para as pessoas. Mas é que a maioria das pessoas não sabem quem de fato elas são. Elas sabem as graduações que elas possuem, elas sabem o trabalho que elas executam. Mas quem elas são na sua essência? Quem você é na sua essência? A Daniele Tibó, ela adorou a frase, né? Que o dinheiro enfeita a vida, mas ela não compra a vida. Exatamente. Ela adorou a frase. Obrigada por acompanhar a gente aqui no programa. Erika, obrigado mais uma vez por ter vindo. Olha, o tempo já passou, você viu, né? Você viu. Rapidinho. É isso que faz a vida ser tão bela. Por quê? Porque a gente não pode perder o tempo. Ele é esse presente maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigado. Gente, beijo grande. Até amanhã, uma e meia da tarde. Até lá. E aí